aberta qual será do animal foi o jovem todo eu tô saindo oi tudo de hoje eu tô saindo do enxeta com os guris tá aí já tô fazendo um guilherme que fez que eu passei para pegar pode ser pode ser que não interessa né então eu vou o gabriel tá saindo do banho agora vou botar uma roupa nele rapidinho então avisa quando estiver chegando eu pera aí que eu te respondo eu vou para ele também galera seguinte o lucas quando ele escuta despacito ele acha tão ruim que ele fica brabo então olha que a gente colocou aqui ó mas é qualidade meu telefone com judith oi 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 a cada uma linha na frente a me disseram que ia ser só as 19 horas então não é entre entre 5 e 7 horas tu pode me aguardar 15 minutos que eu tô a caminho de casa não tem como tem mais entrega então faz o seguinte faz essa entrega depois tu volta não ainda tão chamada tá ao desliguei meu body não sei que o almoço que todo mundo pode liga Tem que botar na mídia. Já saiu. Desemolho. Só satanás. Não, mas eu acho que a gente gosta dele. É a mais bonita da sala da minha. Eu não sei abrir. Eu não sei abrir a porta. Não gostaria. Como é que se abre a porta do carro? Como é que você pega? Mas não abre. Não acredito. O que é que eu vou? O teu quarto tá roubado. Parabéns. Meu Deus. Parabéns. 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 Fala, Galen. Ah, isso é muito inconveniente. Só deixa eu jogar no God of War. Fala, galerinha. Tão aqui na casinha do Luquinhas. Mumbaquizinho. Tão jogando o joguinho. Ninguém liga. Fala, galera. Vamos comer os hambúrguis, meu. Vamos comer os hambúrguis. Vamos comer os hambúrguis. Vamos comer os hambúrguis. Miguel, Miguel, Manuel. Samuel. Fala, galera. Estamos aqui com o Luquinhas. Vamos comer, comer, comer. Vamos comer. Vamos comer. Vamos comer. Vamos comer. Que isso, véi. E aí Por isso que ele é mais escurinho Prontagei, morreu. Deixa o coxinho do Irineu. Eu não vou afastar aqui. Eu não vou afastar aqui. Fala, galera! A gente ouviu você, Chino. Ah, seu chato. A gente ouviu você, Chino. Vocês são muito cocô. E bem que o Guilherme falou. Aposto que eles vão trollar a gente. Cara, eu durava, por Deus, que ele é tipo o tênis do meu cu do meu primo que tem fé.